Eu já fiz alguns vídeos falando sobre neutralização usando tinta guache, usando até mesmo outras formas de tinta, mas eu descobri brincando com a minha filha, que ela tem 3 anos, que eu posso também usar massinha pra isso. E esse vídeo aqui eu fiz usando uma massinha que eu comprei em uma casa, em uma papelaria, e baratíssimo, 3 reais, tá? Eu consegui fazer as minhas misturas, posso criar outras misturas agora criando outras formas de neutralização, e também com cores que se neutralizam, que se complementam, que se apagam, ok? Faça você também o seu teste, tá? Pra que você esteja apto e perfeito pra lidar com a sua cliente. Bom, colorimetria é entendermos sobre cores primárias e cores secundárias. Quais são as 3 cores primárias? Amarelo, vermelho e azul. Por que é importante eu saber disso? Por que são chamadas de primárias? Porque são cores únicas, são cores que existem. Existem na natureza, existem no nosso dia a dia, existem na parede, existem no chão e existem no nosso cabelo. As cores primárias, elas são encontradas no nosso organismo, no nosso cabelo, como a melanina natural, nominada de eumelanina, eumelanina e tricocederina. Então, o azul é a eumelanina, o amarelo é a triomelanina e o vermelho é a tricocederina. Bem, mas nós precisamos entender, então, que essas cores, uma vez que elas são achadas no cabelo, nós devemos levar em conta isso. Porque a cor que a cliente, ela quer, não é a cor que nós aplicamos. Porque a cor que ela escolhe na cartela de cores, se nós aplicarmos essa cor, isso vai se misturar com a cor que já existe no cabelo dela. Porque no cabelo da cliente, existe cor quando é uma cor natural, existe cor quando é um resíduo de cor natural, porque é um fundo de clareamento que está em amostra, ou ele está vermelho, ou ele está laranja, ou ele está amarelo, ou existe uma cor cosmética que faz parte do cabelo da cliente. Não estamos falando de brancos agora. Mas, cor em três momentos, em que existe cor natural, existe resíduo da cor natural, que é o fundo de clareamento, e existe uma coloração, que é uma cor cosmética no cabelo. Bem, então, se nós entendermos que no cabelo existem as três cores primárias, então faz sentido eu entender a estrela, porque eu preciso saber que essas cores, ao se juntar, criam cores secundárias e criam cores complementares. Notem agora. Ao misturar amarelo com azul, criamos um verde. Então, se o cabelo, ele está amarelo, está loiro, e ela foi na piscina, que contém cloro, e que o pigmento que contém ele é azul, amarelo com azul, conforme nós vimos aqui, dá verde. Bom, aqui eu estou misturando agora vermelho com amarelo. Quando nós encontramos isso no dia a dia do salão? A cliente quer fazer mechas vermelhas. Porém, nós acreditamos e nós achamos que toda vez que eu vou fazer qualquer tipo de mecha, tem que levar o cabelo sempre para o mais claro possível, que é no amarelo. Tem que chegar no amarelo. Porque se não chegar no amarelo, a mecha não vai dar certo, não vai dar luminosidade, não vai aparecer, vai ficar escura. Mas eu preciso levar em conta que o cabelo existe cor, e o fundo de clareamento é uma cor que ela se evidencia, e ela se mistura com a cor que está sendo aplicada. Então, se simplesmente eu faço uma descoloração, levo esse cabelo até o amarelo, e depois aplico um vermelho, qual que é a cor que fica? Laranja. Porque amarelo com vermelho é laranja. Olha o erro. Era essa a cor que a cliente queria? Não. Ela queria mechas vermelhas. Mas como o fundo de clareamento alcançado foi um fundo amarelo, amarelo com vermelho dá laranja. Laranja. Próxima mistura, ao misturar azul com vermelho, eu crio assim um tom violeta. Bem, aqui eu misturei duas cores primárias. Então, ao misturar cores primárias, eu crio uma nova cor, que é uma cor secundária. Mas aí eu posso criar cores complementares, que são variáveis depois de vermelho, variáveis de amarelo, variáveis de azul. Por exemplo, ao invés de ter um vermelho, eu tenho depois um vermelho laranja, que não é exatamente a mistura do vermelho com amarelo em partes iguais, mas é mais vermelho do que amarelo. Eu crio o vermelho laranja. Eu crio o tom que nós conhecemos como o acaju, que ele tem mais vermelho do que azul na mistura. Então aí eu vou conseguindo achar os reflexos que nós achamos e temos a cartela de cores. Veja que aqui, eu criei na mistura do azul com o vermelho, o... violeta. Por que é importante eu saber disso? Porque nós precisamos saber, se o cabelo está com qualquer uma dessas cores, como que nós podemos apagar essa cor? Criar uma neutralização. O que é uma neutralização? É toda, todas as vezes em que eu misturo as três cores primárias. Eu tenho que misturar amarelo, vermelho e azul, senão eu não crio uma neutralização. É quando eu apago a cor. Não aparece amarelo, não aparece vermelho e não aparece azul. Simplesmente as cores elas se apagam e criam um tom que na colorimetria capilar nós chamamos de marrom, de um tom neutro. A cliente chegou no fundo de clareamento laranja, amarelo laranja, o amarelo eu tenho que levar para o marrom então para criar uma neutralização? Não o marrom conforme nós conhecemos, o 67 ou o 77, que o marrom é representado como ponto barra ou vírgula 7 na cartela de cores conforme nós conhecemos. Mas não é esse marrom. Quer dizer que, se o nosso cabelo tem as três cores primárias, lembra-se, amarelo, vermelho e azul, em porcentagens diferentes, quer dizer que o cabelo é preto, ele tem uma concentração maior de azul, menos de vermelho e menos de amarelo. Se o cabelo é castanho, uma concentração maior de vermelho, menos de azul e menos de amarelo. E se o cabelo é loiro, tem uma concentração maior de amarelo, que é a feomeranina, uma concentração menor de vermelho, que é a tricosiderina, e uma concentração menor ainda de azul, que é a eomeranina. Então, se o cabelo preto, castanho ou loiro, tem os três pigmentos das cores primárias em porcentagens diferentes, quer dizer que o cabelo é marrom. Então, é esse tom de marrom que nós chegamos a uma neutralização, que é levar para o natural. O cabelo natural, ele é marrom, não importa se é preto, se é castanho ou se é loiro. Por quê? Porque ele tem os três pigmentos. E toda vez que nós juntamos os três pigmentos, as três cores primárias, vermelho, amarelo e azul, nós levamos para o marrom. Então, o cabelo, ele está laranja. Como você pode resolver o fundo de clareamento laranja? É o que eu vou mostrar para você agora. Então, o cabelo, ele está laranja. Nós já vimos que ao juntarmos cores primárias, nós criamos cores secundárias e depois nós podemos criar cores complementares. Tá, mas para eu criar uma neutralização, eu preciso juntar as três cores primárias. Então, aqui eu tenho já uma cor laranja. Eu tenho que usar um raciocínio lógico. No laranja, qual das três cores primárias eu já tenho aqui? Bem, as três cores primárias são amarelo, primeiro e azul. Então, para criar uma laranja, eu crio com amarelo e vermelho. Então, quer dizer que das três cores, que são apenas três, das primárias, eu já tenho duas aqui como um problema, que é o cabelo. Está laranja. Qualquer cor que falta para resolver, então, o laranja do cabelo, o azul. Então, eu misturo azul junto com a minha mistura na cumbuca, levando em conta o fundo de clareamento. No laranja, eu estou numa altura de sete. Eu posso estar também numa altura de oito, que é amarelo e laranja. Se existe laranja no cabelo, eu tenho que usar azul, porque se eu não usar azul, eu não crio uma neutralização, que é o quê? Apagar todo o laranja que existe no cabelo. E toda vez que eu faço essa neutralização, eu levo o cabelo para o marrom. E nós já entendemos que levar para o marrom é levar para o natural. Então, imagine que se esse cabelo, ele está numa altura de sete, como fundo de clareamento, ele está, se a gente for evidenciar isso em números, que a gente para de cor e pensa em números, né? Então, digamos que ele estaria num sete ponto quatro, porque a gente pode representar esse laranja como se fosse um cobre. Se ele estivesse numa altura de oito no fundo de clareamento, eu posso representar como um oito ponto três quatro, concordam? Porque ele está amarelo, laranja. Então, digamos que ele esteja numa altura de sete, está laranja, eu tenho que colocar um sete ponto, barra ou vírgula azul, que é o que eu fiz na mistura aqui e levo para o marrom. Criei uma neutralização. Se você não misturar as três cores primárias, você nunca vai conseguir apagar a cor indesejada. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma